Limatel, Economia da Luz, olha, uma loja especializada em te ajudar a fazer economia. Tem várias soluções muito práticas, inclusive pra você. Que acha? Com essa história de apagão, a casa vai ficar feia, a decoração que você fez no adiantonado, porque vai ficar aquele negócio pendurado. Vamos mostrar que tem soluções, né Francisco? Temos alternativas sem mexer na estética e manter na economia. Boa! É o caso aqui dessas luminárias, ó. São vários os modelos que usam aquela lâmpada que você comprou e pagou caro e falou, não, eu quero continuar usando essa lâmpada. Esse modelo aqui, por exemplo, qual o preço? R$ 50,30 watts de consumo e iluminação de 150 watts. Pronto, já está fazendo economia. Tem outros modelos, vários, tamanhos, enfim. São soluções pra você, inclusive, fazer economia ajudando na estética da sua casa. Tira essa proteção aqui, porque eu quero mostrar um negócio. Essa é aquela lâmpada que as pessoas estão comprando bastante, certo? Sem dúvida. Pode ficar mais bonito se você tiver esse modelo globe, que fica, assim, uma parte estética bem bacana. Esse modelo, qual o preço? R$ 28,13 watts de consumo. Equivalente a uma lâmpada de 60 watts. E fica bonito, gente. Não precisa ficar aquele negócio pendurado, estranho. Ah, me fala uma coisa. Essa luminária aqui, ó. Eu vou acender essa daqui, ó. Essa daqui, pra você colocar no seu banheiro. Enfim, você pode colocar em vários ambientes na sua casa. Esse modelo aqui, qual que é o preço? A partir de R$ 23,00. R$ 23,00. Aí depende da lâmpada que a pessoa colocar. E vai ter uma economia também de 70%, 80%. Tudo o que você queria é conhecer uma loja como essa. Limatel. De segunda a sexta até as 19h30. Sábado até as 17h. Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 3411. O telefone pra informação? 6236-8128. Ou 6239-1003. Venha fazer economia no lugar certo. Limatel.